Então, vamos lá. Nossa prática de hoje, a gente vai desenvolver essa habilidade de ter atenção plena no que a gente escuta. E, mas mais do que atenção plena, a gente vai tentar criar essa liberdade, essa habilidade de distanciamento. A gente vai observar e tentar não reagir. Esse é um primeiro passo. E para isso a gente precisa de alguns elementos, que sempre a nossa meditação tem quatro, que é uma postura do corpo que possa nos ajudar a focar mais na mente. Depois a gente tem a nossa motivação, intenção, que dá muito mais significado para a nossa prática e para o nosso dia. Aí vem a prática em si e aí no final a gente dedica. A gente dá mais força e a gente compartilha. Para que não só a gente beneficie, mas as pessoas ao nosso redor. E se possível todos os seres sem exceção. Então, vamos para a nossa postura. Quem está sentado na almofada, com as pernas cruzadas. Perceba bastante o contato do seu bumbum, das pernas. Veja a altura. Quem está sentado na cadeira, os dois pés paralelos, sem cruzar, sem estar solto. Também veja, vai percebendo o seu contato do bumbum, das pernas, da coxa, na cadeira. Se você está levemente encostado no apoio da cadeira, perceba também. Aí a gente vai para as mãos, direita sobre a esquerda, tocando os polegares. Aqui, eles tocam os polegares, tem uma energia de amor, de compaixão, de boletita. Se não, a gente coloca as duas mãos sobre o joelho. Deixando um espaço entre os braços e o tronco. E aí vamos lá para a nossa coluna. Imagina aquele bela árvore, um tronco enorme. E você só encostar toda a sua coluna e até mesmo a sua cabeça. Deixa encostado ali. Vai se aprumando. E aí, dá dois passos à frente. E aí, dá dois passos à frente. Imagina alguma coisa puxando aqui no topo da cabeça, ainda mais, para criar mais espaço. E aí, perceba a sua cabeça, nem muito para baixo, nem muito para cima. O olhar, você deixa lá, na direção, na ponta do nariz, mas lá embaixo. Ao deixar um pouco, o olho entra aberto, uma luz entrando. Isso ajuda a não ter sonolência, topor. Ajuda também a gente a praticar. A estar presente e, ao mesmo tempo, permitir coisas externas acontecendo. Não dá para a gente bloquear o que acontece ao nosso redor. Só vai criando habilidades para não se interferir. Para desenvolver paciência, resiliência. E não a aversão. E não a aversão. Pelo simples, até mesmo por essa simples parte da postura. Se você colocar em desafio, já é uma prática. E aí, faz uma varredura rápida do topo da cabeça até a ponta dos pés. Para perceber e observar as sensações do seu corpo. De novo, sem julgar, sem se apegar. Mas criar essa habilidade de distanciamento. E aí, faz uma varredura rápida do topo da cabeça até a ponta dos pés. E aí, faz informações! Tchau! Tchau! Então essa é uma preparação do corpo, agora a gente prepara a nossa mente. Essa escolha, esse privilégio de direcionar, de criar uma intenção, uma aspiração, uma motivação para a sua prática e para o seu dia. Obrigado. 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 E agora vamos expandir essa aspiração, essa motivação com uma aspiração para que todos se beneficiem dessa prática, desse nosso momento. Obrigado. E mais do que isso, a gente quer que isso realmente aconteça, que a gente tenha esse poder que a gente consiga realizar ações em benefício do outro. Que a gente tenha contentamento alegria em beneficiar o outro. Então, a gente a partir de agora a gente passa a deixar de fazer essa prática sozinha e aí a gente convida nosso pai do nosso lado direito, irmãos avós, sobrinhos, netos vivos ou mortos e o nosso lado esquerdo a gente convida nossa mãe, tias, sobrinhas netas, avós atrás pessoas próximas nossos companheiros maridos, esposas amigos quem a gente confia mesmas ideias mesmos gostos te convida a te falar mais carinhosa e real possível e a nossa frente a gente convida aqueles difíceis da gente lidar divergências de ideias de gostos até mesmo de valores quem nos prejudica quem prejudica o outro para que a gente tenha clareza compaixão entendimento de como transformar essas relações ou como lidar com elas ou como beneficiar essas pessoas ou como perdoar ou como como agir se a gente se afasta a gente não cria essa oportunidade se a gente traz para perto com sabedoria com sabedoria com clareza com cuidado a gente encontra caminhos porque somos diferentes e precisamos conviver com essas diferenças e aí tem essa gama de pessoas e seres que a gente desconhece 7 bilhões nesse planeta tem que a gente faça essa prática para cada um deles que todos estejam presentes ao nosso redor e não só os humanos mas os animais todos do céu todos que estão na terra e todos da água e ainda tem outros seres que a gente não vê de outras existências que essa nossa prática chegue a todos eles e elas com isso em mente a gente vai levar a nossa atenção para a nossa respiração para o ar entrando e saindo das nossas nariz a gente vai fazer isso por uns 10 minutos tudo isso e aí Obrigado. 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 É só retornar com gentileza. Nada é mais importante. Mantenha sua atenção no ar entrando e saindo pelas suas nariz. Obrigado. Obrigado. Agora vou pedir para você afrouxar um pouco. Mantenha sua respiração como uma âncora. Mas agora permita escutar sons. Da mesma forma, só observar. Sem querer se afastar. Sem querer se envolver. Observe. Escuta. Com você já está em seguida. Depois damos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E se você estivesse Na beira do rio Vendo o rio passar Então só escuta E aí E aí E agora a gente vai passar Para uma escuta interna Tenta escutar Seus próprios pensamentos Aquilo blá 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 Principalmente Autocrítica Dureza com você mesmo Pensamentos negativos De você e do outro Escuta Escuta e deixa passar É um momento Que a gente não precisa A gente vai Deixar de se identificar Com essa escuta Se identificar com essas palavras A gente só vai E escutar E deixa passar E deixa passar E deixa passar E deixa passar Todas as falas De que eu sou assim Eu não sou assim Eu não posso Eu não consigo Escuta como sons Sem se identificar De que eu sou assim E aí Todos os pensamentos, as críticas que nos martelam são apenas um. Todos os pensamentos, as críticas que nos martelam. Todos os pensamentos, as críticas que nos martelam. E agora, gente, a gente vai lembrar de sons de outras pessoas, de críticas, de ofensas. E a gente vai ter essa mesma habilidade. De só escutar. Deixar que vem, deixar que vai. Sem se identificar com essa fala. É só um som. Tem um começo, meio e fim. Tem um começo e meio. Tchau. 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 essas palavras. E aí críticas, ofensas, barbaridades nesse momento só escute e dê o seu tempo para saber o que fazer com essa escuta. E aí 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 É uma forma simples da gente retribuir, a gente dedicar a nossa prática. A gente reconhece o potencial positivo que a gente criou nesse momento. A gente reconhece que a gente pensou, planejou em fazer a prática e conseguiu fazer. Cada instante dessa prática, a gente dedica, a gente compartilha para esse grupo que está aqui presente, para a gente se fortalecer. Para cada motivação e intenção de vocês no início da prática. E aí a gente estende. Mais ainda para todos, todas as dificuldades, todas as situações que essa nossa prática, esse nosso momento seja causas de alívio, de dor emocional, espiritual. De perdas, de todas as situações do mundo. A dedicação direciona para que cada intenção, cada vontade se manifeste. Em particular, a gente dedica para os nomes que a gente recebe aqui no Centro Chiwari. A festival de